Você viu que a alegria aqui em Péria é primitiva, tem esse monte de gatinha linda que vai te atender super bem e vai te vender produtos bons por preços muito, muito, muito baixos. Você não acredita? Ele não acredita. O que a gente faz? A gente mata. Dá um pau nele. Olha lá, se cuida você desse lado. Malhas acrílicas, olha, da Dijon, tá bom? De marca. Agora que tá chegando o fio, quanto vai sair, Mônica, uma malha dessa? 4,990. 4,990, tem esse modelo, tem essa listada aqui, em outras cores também, 4,990 da Dijon. Agora, tem camiseta também, olha que simpática essa, com detalhe, botõezinhos, diferente, né? Juliana, quanto vai sair essa camiseta? 1,190. 1,190, tá bom esse preço, olha, tem outras cores, outros detalhes, né? Super simpática, o Dia das Mães tá aí, por que não? Essas camisetas aqui, olha, são estampadas, também tem várias cores, quanto vai sair, Gabriela? 1,190. 1,190 também, esse moletom é lindo de morrer, olha, essa é a frente dele, isso, abre as costas, super bonito. Mônica, quanto vai sair esse? 2,990. 2,990, super simpático, ninguém tem, sabia que pediu. E agora, pra mamãe, você que não tá com muita grana, não é todo mundo que tá, né? Com grana sobrando pra dar aquele super presente, o importante é que você dê pra sua mãe. Olha isso aqui, olha, um conjunto de toalha, como esse aqui, toalha lisa, tem quantas de banho? É, duas de banho, duas de rosto e um tapete. Duas de banho, duas de rosto e um tapete, vai sair quanto? 1,790. 1,790. 1,790 e esse aqui estampado, também tem o quê? Duas de rosto e duas de banho. E duas de banho, vai sair? 1,790. 1,790. Olha aí, você que tá meio durango, que isso hoje em dia é muito comum, vem aqui, dá que sua mãezona vai adorar. Primitiva promoção, domingo vai ficar aberta das 9 às 18, até sábado que vem, fica na Rua dos Buritis, 54, loja 47, no Jabaquara, no Shopping Jabaquara. Telefone 276-4355, com esse monte de gatinha, vem aqui lá, leva um papo e tal, com o presente da sua mãe, com aquelas histórias, não é? Olha lá. Ah!